Mas a tabela o Juninho, manda a bola pra área, Clive matou no peito, chega bem pra cortar o Carlos Alberto, a bola ainda volta, bola pro Wesley, vem aqui pelo lado esquerdo, olha o cruzamento pra área, tira o Gabriel Leite de soco, manda a bola pra fora, vem pelo lado esquerdo, que bela jogada, olha o cruzamento pra área, desviou a zaga, sobrou pro tanque, bateu, tira, embaixo do gol, o jogador do Foz do Iguaçu, Samuel. Novo, o time, o Samuel. O árbitro como um inimigo, né? Não é um inimigo, olha lá. Olha a equipe do Foz, o chute, gol do Foz do Iguaçu. Que uma canetinha, canetinha ali, olha a terceira finta, veio o Doca, bateu, que golaço, gol. Gol do São José, vem pra câmera. Vem falar com a gente, Doca, oh, a camisa número dois. Pegou, olha o Clive, dominou, bateu, gol. Gol do Foz do Iguaçu. Clive, honra a camisa número nove. Dominou na entrada da área, bateu forte, o Gabriel Leite chegou a tocar na bola. Faz a tabela, o camisa número oito, rolou pro Wesley, parte por dentro, grande finta do Wesley. Olha o cruzamento pra área, o toque de cabeça, defendeu o Gabriel. Espetacular a defesa do goleiro do São Joséense. Olha de novo, a cabeçada queima a roupa, ele foi buscar, Paulo Jameli. No Calil, bola aberta pro Dudu. Vem o Gabrielzinho, olha o cruzamento pra trás, o toque. Gol do São Joséense. Só um pouquinho mais atrás. Entrou na área, fez a finta, outra finta, o chute. Gol do São Joséense. Fazer a lateral, jogando mais atrás. Olha o Adriano, grande finta, o cruzamento pra trás. A bola sobrou, bateu. Gol do São Joséense. Pediram o gol dele. Ele entrou no jogo e mandou a bola pro fundo da rede. Messias, honra a camisa número oito. O Cadu lá, hein? Olha aqui, vem a equipe do São Joséense. Outra finta, o que eles gostam de finta. A bola pro Adriano, dominou, bateu, pega o João Paulo, voltou. O Bessa não conseguiu. Vem a equipe do São Joséense. Olha o tanque, o chute, que golaço! Gol do São Joséense. Anderson Tanque, honra a camisa número sete. Ele partiu como se fosse...